Levou um susto, né? Pois é, hoje é a professora que está aqui falando Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. O professor não pôde estar hoje, então eu vou fazer um melhor por vocês, inclusive hoje eu trouxe duas amigas que também têm sido professoras também, né? A Dani tem feito também as palestras às quintas-feiras Aqui no templo E a Nanda também já fez, ela também escreveu um livro sobre relacionamentos 40 segredos que toda solteira deveria saber e se você é solteira, não perca Então, está aí, as amigas também estão muito, já sabem bastante, já estão familiarizadas com esse assunto de relacionamentos Então, hoje vamos começar com uma matéria sobre um caso que aconteceu semana passada que assustou muita gente Presta atenção e depois nós vamos comentar sobre ele Aline Neto e Joãozinho Pereira se conheceram numa boate de Goiânia e logo se casaram Eles estão juntos há sete anos Estas fotos mostram os poucos momentos de felicidade do casal Que sempre teve uma relação marcada por brigas e ciúmes Esta amiga de Aline tem medo de mostrar o rosto Ela também foi ameaçada por Joãozinho E conta que Aline deixou de ser uma pessoa alegre para ser uma refém do medo A gente saía sempre, ela era uma pessoa preciosa com todo mundo, entendeu? Eu vivia se divertindo aí, vivia com a família dela, vivia fazendo as festinhas E de repente, simplesmente, a Aline mudou A Aline foi ficando mais recatada Aí eu ia na casa dela, né? E ela falava assim, não amiga, ele está para chegar aqui Ela chegava na gente e falava, ó, o Joãozinho quer que eu me afaste Porque senão ele vai fazer algo contra vocês No último fim de semana, o casal foi se divertir na casa de amigos Na cidade de Nerópolis, na região metropolitana da capital Lá, Joãozinho teria bebido além da conta E passou a ofender e agredir a Aline Cansada daquela situação de ser humilhada, ela decidiu ir embora Veio para o apartamento onde o casal morava Na região nobre aqui de Goiânia Joãozinho apareceu logo em seguida, cerca de 40 minutos depois E fez novas ameaças para que ela abrisse a porta Assustada, Aline fez o que o marido pediu Quando ele entrou, trancou novamente a porta e disse que pegaria uma faca Nesse momento, Aline se assustou bastante Correu para a sacada Foi quando o Joãozinho não pensou duas vezes E empurrou a esposa do segundo andar do prédio Mesmo bastante machucada, Aline fez uma gravação Contando detalhes do que aconteceu Aí ele falou assim, queria mostrar que ele é homem Aí eu estava na sala Aí ele pegou a faca Ele me jogou lá de cima do segundo andar Pela sacada E eu batia a cara tudo do primeiro Aí quebrou meus dedos e quebrou tudo Entendeu? E agora eu já fiz uma cirurgia Faturei O tordozelo, a mão, a bacia e o rosto todinho Eu tenho que fazer mais duas cirurgias no rosto A empresária, mesmo no hospital, prestou depoimento para a polícia Novas revelações assustaram a família Eu fiquei sabendo coisas absurdas Que ela falou para a delegada, relatou ontem Que ele estrupou ela Que ele já tinha batido nela várias vezes Ele falou que não contava para mim Porque tinha medo Eu sou a única que não tem coragem de enfrentar ele Que era justiça Que faça justiça Você sabia que 3 em cada 5 mulheres Sofrem violência em relacionamentos? Eu acho isso absurdo, né? Como que pode 3 em cada 5 mulheres Sofrem violência em relacionamentos? Hoje, nos dias atuais Quando a mulher é toda moderna A mulher, ela trabalha Ela é desenvolvida Ela não precisa, muitas vezes, do homem Como pode isso, Nanda? Você entende isso? Você tem uma explicação para a gente? Olha, explicação Tem cada caso que a gente, às vezes, não entende, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado A mulher, apesar dela querer tanto provar que ela é igual Que nós chegamos a um nível igual ao homem Nós somos mais frágeis, né? E nós temos que nos proteger com relação a isso É claro que a gente nunca pode prever a reação de um homem Mas quando você já está em um relacionamento Em que ele já te agride verbalmente Em que existe até mesmo agressão física Já é um alerta para a gente Já é um alerta para você Que é preciso tomar cuidado, né? E não existe amor Muitas vezes eu já conversei com mulheres Que o homem já estava maltratando Já estava num caso de agressão E por causa do amor Ah, mas eu o amo O que eu vou fazer sem ele? Bom, você não quer esperar chegar num ponto Em que você realmente não vai ter como mais ficar com ele Porque é a nossa... é a vida em risco, né? Você vê que a Aline e o João da matéria Eles estavam há sete anos juntos Sete anos E o relacionamento deles sempre teve violência Quer dizer Muitas pessoas às vezes pensam assim Não, ele me bate, mas ele me ama Ele me xinga, mas ele me ama Eu amo Foi um momento que ele se descontrolou E muitas vezes o agressor, ele pede perdão, né? Ele bate, aí desculpa, viu? Ah, não quis fazer isso Bate, aí um ano depois bate de novo Olha, sem querer, puxa, não... Sabe, eu estava nervoso, foi um lapso A mulher, eu acho que o problema da mulher Renata, Nanda, olha só Te chamando Renata Está fazendo falta O professor está fazendo falta Bom, o problema de muitas mulheres É o sentimento, né? Porque ela, a mulher é muito sentimental Ela não usa muito a razão Por mais que ela seja moderna Que ela tenha o trabalho dela Desenvolvida e tudo mais Infelizmente, ela tem essa fraqueza Eu acho que a fragilidade da mulher É justamente aí Ela é muito sentimental Ela se deixa levar pelos sentimentos dela Ou seja, ele me xingou, mas... Disse que me ama Disse que me ama, né? Ele me bateu, mas... Eu amo Eu não quero perder Foi... Eu provoquei Eu provoquei Então, esse problema de sentimentalismo da mulher A faz fraca, frágil e vulnerável E numa situação assim Onde o homem já vê, né? Ele está num relacionamento com uma mulher Que ele vê que é mais sentimental Que tem essa fragilidade Se ele não for um homem de verdade Um homem seguro dele mesmo Ele vai tirar proveito disso Ele vai acabar Tendo... Como se... Como se ele estivesse mandando nela Como se ela fosse dele E se ela não fizer as coisas como ele quer Ele bate Ele agride Ele xinga Né? Você... Você concorda comigo, Dani? Concordo E você vê que a mulher Ela conseguiu uma independência profissional Financeira Mas ela continua dependente De uma presença masculina No lado sentimental E essa dependência Ela coloca tudo naquela pessoa Então ela começa a relevar Pequenas coisas Começa com Tratar mal Falar mais alto Daqui a pouco está xingando Daqui a pouco está batendo Mas ela não consegue lidar Com essa dependência emocional E ela acaba se sujeitando a tudo Mesmo se fazendo De uma mulher moderna Independente financeiramente Aparentemente forte Aparentemente de sucesso Mas no íntimo Ela é completamente dependente De uma relação Uma relação Que só traz dor Que só tem trazido sofrimento Angústia Mesmo assim Por um pingo de atenção Ela acaba se deixando levar Se entregando totalmente Nós vamos responder As suas perguntas Nós já temos uma Uma pergunta aí Uma ligação Mas antes disso Você gostaria De mandar suas perguntas Você gostaria De ligar aqui Nós vamos ler Suas perguntas Você pode ligar Para o 011-3573-3535 E deixe sua pergunta Ou envie pelo site Escoladoamorresponde.com Você pode participar também Pelas redes sociais Aí você vai ver Na tela As redes sociais Que você pode participar Vamos então ouvir A pergunta da Tatiane Eu gostaria De uma orientação De vocês Porque eu sou casada Há 4 anos Eu tenho 31 anos Meu esposo Tem 28 anos E quando a gente Acaba discutindo Por alguma situação Ele acaba me xingando De nomes pesados E eu não sei lidar E como agir Com essa situação O que vocês indicariam Nessa situação Então Tatiane Veja bem Tem duas coisas aí Que eu pude Ver que é um problema Tá A primeira coisa É que Você é mais velha Que ele Isso Isso não justifica A forma que ele te trata Mas eu vou explicar Por que que ele te trata Assim Quando o homem Se sente inseguro Quando ele se sente Inferior Ele agride Ele tem que mostrar Que ele É superior Então pra mostrar Pra ele mostrar isso Ele faz de forma Errada Muitas vezes Porque ele é inseguro Então ele xinga Ele às vezes é Muito Ele é muito grosso Muito bruto Ele quer que você Faça as coisas Do jeito dele Isso tudo Pra mostrar Que ele É mais Ele é superior a você Mas no fundo O que ele está dizendo É que ele é inseguro Que por causa Dessa diferença de idade Provavelmente Ele já viu Ele já viu Que você é mais madura Que você é mais experiente Que você entende Às vezes as coisas Que ele não entende ainda Por ele não ter a maturidade Então Esse aí é um jogo Infelizmente Que você Que está num relacionamento Assim Com essa diferença de idade Vai ter que saber Lidar Porque um homem Inseguro Você não tem como mudar Essa insegurança dele Você pode ajudá-lo Você pode Elogiá-lo Você pode Mostrar pra ele Que você Depende dele Não depende Mas você Precisa dele Vamos dizer assim Então Você quer fazer algo Você fala com ele Amor Eu gostaria de fazer isso O que você acha? Quando você mostra Essa dependência Que não é muita dependência Mas você Tem que fazer alguma coisa Assim Ele se sente assim Bom Então Ela precisa de mim Ah legal Então quer dizer que Né Então ele já Ele já Já ajuda Não vai mudar Totalmente Mas ajuda Na sem segurança A mudança Infelizmente Tem que vir dele Né Dani? Você sabe que Isso é uma lei da natureza Né Até com os animais É assim Você pode ver Que quando um animalzinho Se sente intimidado O que ele faz? Ele ataca E o que a gente tem que fazer Pra contornar essa situação Ou pra impedir Que ele se sinta intimidado? Descer Ficar no nível dele Baixar a guarda Pra que ele sinta uma segurança Isso é muito difícil Né Nanda Porque a mulher mais madura Tem que descer um pouquinho Tem que abaixar um pouquinho Tipo que fingir Às vezes Que não vê muitas coisas Pra que ela possa estar No mesmo nível Do marido Do namorado Não é fácil Né? Não é fácil de fazer E também não é fácil Nem de entender O que a gente está falando Porque de repente Você está aí ouvindo Peraí Ele me agrediu E o que eu tenho que fazer É Não Nós vamos falar ainda Sobre essa agressão Aquele verbal Nós vamos falar sobre isso Nós estamos só falando De um ponto dessa pergunta Algo que você tem que fazer antes E é algo muito difícil Porque você entender Porque isso é uma raiz É uma coisa que vem lá de trás Então você tem que começar lá atrás Pra que depois Essa raiz venha dar um fruto diferente Que ele venha parar Com a forma que ele age com você Né? É Nós Eu não recomendo Relacionamentos em que A mulher é mais velha que um homem Eu não recomendo isso Porque é muito difícil pra ela E pra ele também Porque não tem como ele chegar Ao nível dela Né? Porque ele Não tem como Ele ainda vai experimentar A vida ainda vai acontecer pra ele Ele vai ainda crescer Desenvolver Amadurecer A não ser que ele chegue A uma idade Né? Que já amadureceu Que tinha que amadurecer Aí tudo bem Mas quando é novinho É muito difícil Para os dois, tá? A outra questão Da sua pergunta Tatiana É que você Aceitou da primeira vez Você aceitou Quando ele te xingou Você aceitou Você não parou por ali Você não foi firme com ele E mostrou pra ele Que aquilo é inaceitável Então Quando você aceita Você talvez não aceitou Assim Em palavras Você não falou assim Eu aceito Não Mas você não fez questão Daquilo É claro que você Abriu uma porta Você abriu uma porta Que agora Pode até chegar A outras agressões Porque começa assim Né? Verbalmente Ele começa agredindo Verbalmente Aí depois Ele Ele dá um empurrãozinho Aqui Ali E daqui a pouco Tá batendo Então A mulher Você que está Num relacionamento Ou que vai entrar Num relacionamento Preste atenção Não aceite Qualquer tipo De agressão Se ele fala Com você Mais alto Se ele Se ele xinga você Pronto Acabou ali a conversa Você não vai continuar Você fala pra ele Eu não converso Com você assim O nosso relacionamento Não pode ter isso E se isso continuar Se isso acontecer Mais uma vez Acabou Então Você tem que ter padrões Talvez Tatiana Isso Já tenha acontecido E você não Foi firme com ele Mas A próxima vez Seja firme com ele É deixar claro Pra ele Né Cris Que existe um limite E que Ela não vai aceitar Por exemplo Agora O que você vai fazer agora Acontecer de novo Pronto Você vai falar Claro Não vai brigar com ele No momento que ele está Você vai esperar ele acalmar Aí depois Você vai falar Olha Isso aqui é o meu limite Isso aqui é o limite E se passar disso Acabou Ou seja E quando você falar Que acabou O que você ameaçar Que você vai fazer Você tem que fazer Porque senão Aí já não tem mais efeito Também Né É Nós Nós temos que ser Firmes Você tem que ter padrões E isso é uma coisa Que você aprende Nas palestras Da terapia do amor Né Muitas vezes Você ouve a gente Falar assim Poxa Eu nunca pensei Nunca pensei Que eu tinha que ter padrões Nunca pensei Que eu tinha que ter Esse tipo de comportamento Ou atitude Reação Por quê? Porque você Não teve essa informação Você não teve essa informação Na escola Na faculdade Talvez em casa Você também não teve A informação que nós temos Por aí É a informação contrária A isso que você ouve Aqui na escola do amor É o quê? Vá pelo seu coração Faz o que você sente E é por isso que Que a Aline e o João Estão nessa situação É por isso que ela está lá No hospital Porque ela foi Pelo que ela sentia Quando ele bateu nela A primeira vez O que aconteceu? O amor Que ela sentia por ele A manteve com ele Então ele continuou batendo Quer dizer O coração Falando mais alto Que a razão Então é por isso Que muitas pessoas Sofrem no amor Porque elas vivem Pelo que elas sentem Então Veja só Eu vou mostrar pra você Essa matéria Que mostra um pouquinho Um pouquinho só Você vai ouvir Uma pílula só Do que nós falamos Ali nas palestras Mas você vai ver Que são pílulas Que você não acha Em lugar nenhum Nem mesmo aqui no programa Porque aqui no programa Nós estamos respondendo vocês E não tem como passar Esses padrões Não tem como passar O espírito da coisa É difícil Você Desenvolver o amor inteligente Assistindo o programa de televisão Ouvindo o programa de rádio Ou até mesmo lendo o livro Então é por isso Então é por isso que nós temos Essas palestras Todas as quintas-feiras Inclusive essa quinta-feira Às oito da noite Veja só a matéria E voltamos já já A verdade é algo muito valioso Na vida a dois É preciso ser sempre sincero Com seus sentimentos E nunca mentir Para a pessoa amada Mas cuidado Ser sincero Não significa impor As suas verdades A Alessandra aprendeu essa lição Mas de uma forma bem difícil Eu falava o que me vinha na cabeça O que me dava vontade de falar Eu não pensava se eu estava machucando Se eu estava ofendendo Eu tinha conhecido uma pessoa muito especial E por esse meu comportamento agressivo de falar Ele acabou me abandonando Suas atitudes eram reflexo Do que ela viveu um dia no passado Que eu apanhei Que eu sofri muito Ele me batia Então eu achava que homem nenhum prestava E que todos que passassem na minha vida Ia ter que ser da forma que eu queria E não da forma que eles queriam Mas ela não conseguiu enxergar este erro sozinha Cheguei aqui assim Só o corpo Eu estava mesmo ao ponto de me matar E mesmo com pouco mais de um mês na terapia do amor Ela e todos os que estão ao seu redor Já se surpreendem com uma mudança E aqui eu entendi Que enquanto eu não mudasse Ia passar 50, 100 pessoas na minha vida E eu não ia me acertar com ninguém Que o problema estava no meu modo de agir No meu modo de falar Achar que só eu era certa Que o mundo girava em torno do meu umbigo Se você cobre o amor Com um monte de sentimento ruim O sentimento de amor Que vai junto com o amor Também fica coberto Então fica difícil realmente De se relacionar Então o que vocês tem que fazer É tirar essas coisas em cima do amor É só isso Não é desistir do casamento É simplesmente tirar Todo esse lixo Que atrapalha o amor de verdade De fluir entre vocês A Alessandra não foi a única A perceber uma mudança Tão prazerosa em sua vida Quando nós chegamos Nós estávamos passando por brigas Alguns desentendimentos A gente cada vez mais um Sem paciência com o outro Então tudo era motivo de brigas E principalmente dormir no outro dia brigados Através das palestras A gente foi corrigindo pequenos erros Que tanto eu como ela cometíamos Não consegui encontrar uma paz no meu coração Até mesmo eu como pessoa Pra ficar tranquila Fiquei com um pouco de receio De me aproximar Ter outro relacionamento Uma separação que eu casei sem amar Casei por empolgação E um outro relacionamento Que eu tive uma decepção Tô trabalhando esse meu lado Vendo Eu me relacionava muito assim Com pessoas Assim erradas Eu também Tinha vícios E tal Era Meu relacionamento era tudo frustrado Eu tinha muito medo De me relacionar com outras pessoas Porque eu achava Que eu não ia dar certo com ninguém Porque eu via muitos problemas Nas outras pessoas Mas eu não via Onde estava o erro Que era em mim Então Isso me deixou Com medo de me relacionar outra vez Depois que eu comecei a ouvir as palestras Que eu vi que aquilo Se eu tinha feito Nas vidas de outras pessoas Eu decidi praticar também E vi que aquilo Estava mudando a minha vida Dar flores Essas coisas Isso qualquer pessoa pode fazer Mas quando você Faz aquilo Que é difícil Mas você faz Ali você está amando E provando O seu amor Com atos Participe Você também E mude A sua maneira De enxergar o mundo É inexplicável Você sai leve Você sai diferente E com aquela vontade De colocar tudo em prática No dia seguinte Cada vinda Na quinta-feira É mais uma Injeção de ânimo Para você lutar Para ser uma pessoa melhor Temos mais pacientes Um com o outro E cada dia mais Só melhorando E felizes Assim A gente está Se entendendo Hoje o relacionamento Está cada dia melhor A gente compreende Muito mais Um ao outro A gente está Conseguindo Cada vez mais Fazer um relacionamento Feliz Tanto para mim Como para ela Hoje assim Eu quero sair Assim mais em paz Do que eu estou vindo Cada palestra Eu tenho mudado Mais um pouco Eu tenho tentado Colocar em prática Tudo que tem sido Falado na terapia Está maravilhoso Salome A terapia do amor Trouxe paz Para a minha vida Terapia do amor No templo de Salomão Toda quinta-feira Às 8 horas da noite Na Avenida Celso Garcia 605 Brás Com Renato e Cristiane Cardoso Apresentadores do programa The Love School E autores do best-seller Casamento Blindado Para mais informações Acesse Terapiadoamor.tv Não perca mais tempo A palestra é gratuita E o mesmo trabalho É feito em todo o Brasil E até fora do Brasil também Nós estamos Com o Skype ao vivo Com a Maria Eduarda De Minas E você participou Da terapia do amor Ontem Ontem não Da semana passada Maria Eduarda Ontem Ontem Domingo Ontem foi domingo Você participou Então Do outro Da outra reunião Não foi mesmo? Qual reunião Que você está falando? Da reunião De pais e filhos Ah Tá bom Então Foi a palestra Que nós fazemos Todos os domingos Aí também tem Em Minas? Tem Tem sim E aí Fala pra gente Como é que foi? O que você tem aprendido Nessas palestras? Então Com as palestras Da terapia Pais e filhos Da terapia do amor Ah, você também faz A terapia do amor Então você está sempre Com a gente, né? Fala aí E da palestra Pais e filhos Foi algo tremendo Eu me senti ontem Renovada Mais fortalecida Foi muito impactante A palestra Pais e filhos Foi algo maravilhoso Algo tremendo E vem cá O que você tem aprendido Você falou que participa Também da terapia Do amor, né? Sim O que você tem aprendido Nessas palestras? Olha Eu aprendi A ser uma mulher Mais sábia Eu tive um relacionamento Um casamento muito precoce Que durou apenas sete meses Que teve também Foi fruto de agressões Então Eu procurei a terapia Mesmo Pra adquirir mais sabedoria Porque eu não fui sábia Nesse casamento Então A me fortalecer mais A ser menos impulsiva A respeitar mais Então Eu tive que realmente Procurar Pra adquirir mais sabedoria Você ainda está Nesse relacionamento? Não Não Já vai fazer um ano e meio Que a gente separou Mas você então Se reergueu Depois dele, né? Depois dele Realmente E da terapia Através da terapia Porque eu sofri muito No início Eu consegui me reerguer Me fortalecer Espiritualmente Foi através da terapia Muito obrigada Maria Eduardo Continue nessa Nesse espírito aí Porque você tem muito ainda Pra conquistar Inclusive um casamento Que a faça feliz Tá? Amém Tá bom Então tá bom Obrigada Como ela estava falando Muitas pessoas Não entendem Elas pensam que A palestra Da terapia do amor É só para casais E ela está Talvez Divorceada Está separada Ou está saindo De um relacionamento E ela pensa Bom, agora É tarde demais pra mim Quando eu tiver um relacionamento Eu vou Na palestra Não As palestras Da terapia do amor É para todo tipo De situação amorosa Então você saiu De um relacionamento E você está Sabe? Lá embaixo Você está assim Como se você estivesse Num chão Se arrastando Se arrastando Você não sabe O que fazer Você não consegue Esquecer O seu ex Você se sente Desvalorizada Você sabe Sabe quando a pessoa Não tem mais Nenhuma perspectiva Para ela mesma Você está nessa situação Então a palestra É para você Como aconteceu Com a Maria Eduarda Muitas pessoas Têm se reerguido Por que a palestra É para você? Porque na verdade Até quando os casais Vão lá A palestra Não é para o casamento Deles A palestra É para os indivíduos O homem E a mulher Que estão ali Então todas as pessoas Se beneficiam Dessas palestras Elas servem Para você Você não deve Ir para lá Pensando assim Agora o meu marido Vai mudar Não, você tem que ir Você tem que vir Nas palestras Para você Aprender Para você mudar Então é o que aconteceu Com a Silvia Silvia E o Anderson Que se conheceram Na terapia do amor Mas eles precisaram Primeiro mudar Veja só Cheguei frustrada Cheia de complexos Porque eu tinha Tinha todo esse trauma De não conseguir ninguém Então eu achava Que eu era um problema Eu achava que eu era feia Que eu era isso Que eu aquilo Achava mil e umas coisas Dentro de mim E foi assim que eu comecei Todas as quintas-feiras E eu determinei Falei Eu vou lá Eu até tinha um complexo Eu não queria vir Porque eu achava que Quem vinha Queria vir Só para arrumar namorado Só que eu falei Não vou lá Meus irmãos já tudo casados Minha irmã caçula Noivando E eu sozinha Então estava Acabada Falei Não, mas eu vou Falei Não, eu vou E aí quando eu consegui Largar tudo isso Foi que eu encontrei o Anderson Eu tinha vindo Em outras oportunidades Aí eu falei Ah, não vou mais ir Por quê? Porque eu estou perdendo aula Na pós-graduação Então está me atrapalhando um pouco Mas eu falei Ah, não vou mais Mas a reunião Boa Ainda falei para o meu colega Não, a reunião é bacana Eu peguei e falei Ah, não vou ir mais Nisso Na semana que eu encontrei ela Deu aquele negócio dentro de mim Eu falei assim Não, eu acho que eu vou Aí eu olhei para o meu colega E falei assim Vamos para a terapia? Aí chegamos aqui Meu colega falou assim Começamos a olhar para o pessoal Aí nisso Ele foi perguntar para uma colega dela Fazer uma pergunta E ela estava perto E eu olhei Até então nada Só que aí chegamos em casa E meu colega falou E aquela moça? Aí eu falei Ah, bacana ela, né? Interessante Isso foi no domingo Na terça-feira Já consegui o telefone dela Já mandei o famoso WhatsApp para ela E começamos a conversar E hoje nós estamos Conhecendo melhor Vocês estão agora conversando Já estão namorando? Já estamos namorando Há quanto tempo? Há uns 40 dias, mais ou menos Se você acha que já conhece Tudo sobre o amor Irá se surpreender Quando descobrir Que boa parte Do que você acredita É mentira Imagine que os problemas Que você já viveu Ou que está enfrentando hoje Poderiam ser evitados E até resolvidos Com apenas um clique Da verdade Descubra As 21 verdades Sobre o amor E deixe de ser enganado Na terapia do amor Quinta-feira Você receberá um livreto Com informações E um espaço livre Para fazer anotações E perguntas Na terapia do amor No Templo de Salomão Quinta-feira Às 8 horas da noite Avenida Celso Garcia Terapia 605 Brás Com Renato e Cristiane Cardoso Apresentadores do programa The Law School E autores do best-seller Casamento Blindado Para mais informações Acesse o site Terapia do amor Não perca tempo A palestra é gratuita Nesta quinta-feira Às 8 horas da noite Nós estaremos falando Sobre essa verdade do amor Mais uma verdade do amor Olha só a situação Da Lenilza Ela ligou lá de Diadema Ela disse assim Eu vivo com uma pessoa Há 10 anos Mas sinto que ele Não me ama mais Porque me mandou Me mandou sair de casa E esquecer ele E eu esquecer O que faço? Quer dizer Depois de 10 anos A sua vida Você compartilhando A sua vida Com esse homem Ele simplesmente Mandou você embora De casa Será que foi isso? Será que foi só isso Que aconteceu, Lenilza? Lenilza? Será? Será que você não viu Nada? Nada? Nesses 10 anos Será que você não viu Aqueles problemas Recorrentes Que vinham Vinham toda hora E vocês não resolviam Tudo ficava Da mesma forma Do mesmo jeito Até que um dia Ele não aguentou mais E mandou você sair Então Por que que As pessoas Deixam a situação Chegar a esse ponto? Porque elas não sabem Elas são Às vezes Ignorantes A respeito Do que faz mal Do que De como resolver Às vezes elas pensam assim Bom Isso aqui é normal Todos os casais Têm problemas, né? Então Ela pensa Bom Isso é normal Deixa eu colocar Debaixo do tapete E com o tempo E com o tempo Vai empurrando com a barriga Pensando que O tempo vai resolver Aquele problema Ah não Deixa isso pra lá É uma reclamação Já não se falam Já dormem É... Já nem dormem juntos E vão empurrando Achando que aquilo ali O problema vai se resolver E problema não se resolve Sozinho, né? É... O problema não vai se resolver Esse amor não vai voltar Ao que era antes Se você Denilza Denilza Não fizer O que você tem que fazer E o que é isso? Eu não sei Porque eu não sei Qual foi o problema Que vocês tiveram Eu sei de uma coisa Se você começar A fazer O tratamento Da terapia do amor Você vai começar A se conhecer E a ver Em que você tem errado Nesse relacionamento E à medida que você For praticando O que você ouvir ali O que você aprender ali Você vai mudar E com a sua mudança Você vai inspirar Esse homem A mudar também Então é isso Que eu recomendo a você Faça a terapia do amor Nós temos A palestra aí Em diadema Então você pode ver Pelo site Terapiadomor.tv Os endereços lá Você pode Achar o de diadema lá Eu sei que Nanda Você tem uma pergunta aí Que você estava lendo Deixaram pra mim Lá no Facebook Pois é É a Rosibela Lopes No Facebook da Cris Ela fala assim Oi meninas Tenho um ex-namorado Que não está nem aí pra mim Mas quando começo A conhecer alguém Ele vem atrás de mim Sei que ele não quer Nada comigo Mas não consigo Sair de perto dele O que devo fazer? Cris Você voltou A pergunta pra mim? Então você responde Essa pergunta Agora Eu só queria te dar Um finalzinho Assim Bom O que você tem que fazer? Eu vou te falar Sinceramente Você tem que deixar ele Você sabe Tem um tipo de homem Não sei se vocês já perceberam isso Tem um tipo de homem Que ele gosta De ter o poder No relacionamento Ter o poder Sobre aquela pessoa Ele já não está mais com você É o famoso ex Mas ele ainda quer Que você fique apaixonada por ele Então ele nunca se desliga Completamente da menina Eu já passei por isso Enquanto você Não fizer alguma coisa Não se desligar completamente Porque se ele quisesse você Ele estaria com você Ele não quer Mas ele quer manter você gostando dele Porque isso faz bem pro ego dele É aquela opção pra ele Caso ele se enjoe Da atual namorada Ou ele estiver um dia sozinho Cansado Não tem ninguém Ah Eu vou ligar então pra fulaninha Porque ela está lá de plantão Me esperando Ah Eu não aceito ser segundo plano não Não sei você Se você quer ser segundo plano Continua com ele É na verdade Se não É melhor terminar É melhor não dar mais É Nanda Eu acho que ela está precisando ouvir A resposta que a Dani Tem que dar Tem que dar Essa resposta Que está na cabeça dela Entenderam né Tá aqui a pergunta da Carolina e Alessandra Que também deixou lá no meu Face Me responda o seguinte Como eu faço para parar de me menosprezar Infelizmente Eu não consigo me achar bonita E superior às pessoas Bom Você não deveria querer ser superior a ninguém Mas eu acredito que você não conseguiu se expressar bem aqui Minha autoestima é muito baixa Me ajudem por favor Bom Ela se sente diminuída diante das pessoas Está sempre se inferiorizando Não é isso? A gente pode começar com um exercício Um exercício de autovalorização Então você pode começar Identificando as suas qualidades E valorizando elas Você pode ver tudo aquilo que você tem de bom Os talentos que você tem Os sentimentos bons que você tem Aquilo que você faz Que é legal Que agrada Que faz bem para você e para as outras pessoas Você pode apontar a sua beleza Naquilo que você gosta Ah, eu sou feia Mas não tem nada em você bonito Impossível Os seus olhos A sua boca Alguma parte do seu corpo Você pode começar esse exercício Que vai dar um passinho em direção Ao que realmente você precisa Porque na verdade É impossível fazer você compreender O que você tem que fazer E você ter condições de fazer Aqui pelo programa Respondendo simplesmente a sua pergunta Esse é o nosso trabalho Na terapia do amor Porque o seu problema Vai muito além Do que esse exercício alcança É um processo, né Dani? É um processo Que a pessoa tem que Porque se você me perguntar Como eu consegui me valorizar um dia Eu não vou conseguir responder Em uma sentença Em uma frase Porque foi um processo Foram várias coisas Que eu tive que começar a fazer E uma delas Que foi a principal É usar a minha fé Foi usar a minha fé É crer no meu valor Porque as pessoas às vezes Não creem Você fala assim Você é bonita A pessoa Não, não sou bonita Não, você é bonita Não, não sou bonita E pronto A pessoa não consegue crer Que ela é Que ela tem algo bom nela Porque vai muito além do exterior Vai muito além do dia a dia E da prática É interior É um problema Que ninguém alcança Nenhuma palavra Nenhuma orientação Alcança É um problema Que você alcança Buscando dentro de você Pela sua fé Alcança em Deus Alcança Através dos ensinamentos Que a gente dá Na terapia do amor Porque passa Porque passa de uma prática diária Você já passou por isso Dani? Você já se sentiu assim Inferior às pessoas Ou feia? Você já se menosprezou? Uma vez? Eu já me senti assim E você, Ananda? Também Acho que é impossível Quem vai dizer que não Eu acho que Toda mulher Já passou por isso Principalmente porque Hoje a mulher Ela é muito comparada A mulher ideal Que é aquela Da capa da revista Que tem uma pele linda Que tem um cabelo Maravilhoso Brilhoso Que tem um corpo perfeito Sem nenhum probleminha Sequer Claro que nós sabemos Que isso é um photoshop Photoshop? Photoshop É, photoshop Mas Mesmo sabendo disso A mulher ainda se compara Ela se compara Com a melhor amiga Ela se compara Com a irmã Ela se compara Ela Eu me incluo também Nós temos essa coisa De comparação Muito E isso nos atrapalha Isso não só atrapalha Fernanda Na forma que você se vê Não Isso atrapalha também Nos relacionamentos Olha só A pergunta da Magda Dá pra ver Que ela tem esse problema A Magda Nos ligou lá de Itaquera Meu marido Teve três mulheres Três ex-mulheres E teve filhos com elas Conheci O conheci no presídio Em uma saidinha Ele me traiu Hoje ele está solto Moramos juntos Mas não tenho confiança nele Devido a essa traição O que faço? Eu amo demais Olha só Ela o conheceu no presídio E já lá Poxa Ele poderia ter falado assim Poxa Ela Ela Me deu uma chance Eu aqui no presídio Eu fiz o que eu fiz Essa mulher Se interessou em mim Ele poderia ter valorizado Ela já ali Mas não Já ali no início Nessa atitude dela Bonita até De ter dado uma chance A um presidiário Dentro do Do presídio Ele trai E como se isso não bastasse Ele vai morar junto com ela Eles moram juntos Quer dizer Eu vejo aqui Ô Magda Uma mulher que não se valoriza Uma mulher que está Procurando migalhas Um pouquinho de migalha aqui Olha Ele me deu atenção Ah, então é ele Olha Ele veio morar comigo Eu não vou nem falar em casamento Porque pelo menos Ele veio morar comigo Quer dizer Cadê o seu valor Ô Magda Onde está o seu valor Ô Magda Esse homem Eu não sei se ele já mudou Mas ele já mostrou Pra você Que ele não te valoriza Assim como você o valoriza Você o valorizou Mas ele não te valorizou Eu não sei quanto tempo Você não disse Quanto tempo Que ele saiu Quanto tempo Vocês estão juntos Mas Como é que Você pergunta O que eu faço Eu não consigo confiar Claro que você não consegue confiar Como é que você vai conseguir confiar Num homem Que te trai logo no início Do relacionamento Como? Numa saidinha só Imagina se tivesse outros saidinhas E com certeza Não é somente isso Se ela não consegue confiar Provavelmente tem outras coisas Que estão levando ela A fazer isso Mas falando Da nossa autoestima Da nossa valorização Tem uma coisa que Eu estava pensando Você sabe É tão difícil Pra mulher Ela colocar isso em prática Porque isso requer da gente Um sacrifício Por exemplo No caso dela Pra ela se valorizar Ela vai ter que pensar assim Eu mereço mais Do que isso Eu mereço uma pessoa Que me valorize Que me ame Que seja fiel Eu mereço Então o sacrifício dela Vai ser assim Eu não te quero Porque eu mereço melhor É jogar fora De sair daquele relacionamento E confiar Eu vou atrás de algo Que eu mereço algo melhor Às vezes parece Nanda Que a pessoa está querendo Corrigir um erro Que ela cometeu Ela cometeu em morar junto com ele Sem nenhum compromisso Foi morar junto com ele Já tinha traído ele Ela Já tinha traído Acabou de trair Foi morar junto Ela cometeu esse erro Aí o que ela O que eu imagino Que vem na mente Bom Eu tenho que corrigir esse erro Eu vou ficar aqui Porque ele vai me amar Né Mas Você já começou O relacionamento Existe traição E se ele não mudou ainda Eu não sei Você não falou Se ele não mudou ainda Se ele não fez Uma transformação total No caráter dele Porque Foi falta de caráter dele Então Amiga Infelizmente A minha O meu conselho Para você Não é o que você gostaria De ouvir Tá Porque você diz Que o ama muito Mas Largue Deixa o seu amor Um pouquinho de lado E use a sua razão Fale com ele assim Olha Você me traiu Eu não merecia isso Eu te valorizei Eu te valorizei Mesmo estando dentro De um presídio Eu te valorizei Mas você não me valorizou E eu não confio mais em você Então vamos Vamos voltar um pouquinho Atrás E vamos começar a se conhecer melhor E vamos ver se esse relacionamento Tem futuro Então Eu vou sair da sua casa Ou você sai da minha casa Vamos nos conhecer como Amigos E vamos ver Vamos ver se você mudou Se você está disposto Vamos ver O que que você O que que isso Essa experiência Trouxe para você Porque para mim Não dá mais para continuar Nesse relacionamento assim Tá Eu faria isso no seu lugar Esse é o meu conselho Para você Dá uns passos para trás Comece a conhecer Eu não falo nem namorar Comece a conhecê-lo E vê se ele mudou mesmo Se ele mudou Você vai saber Você vai ver com as atitudes E com o tempo Vocês começam a namorar Faz a coisa direitinho Namorar Depois vocês noivam Noivam E casem Tá Agora se ele não mudar Então Pega o seu amor por ele Coloca numa privada Dá descarga E parta para outra Tá Bom A pergunta da amiga Diz assim Dani Eu estou grávida E meu marido Me traiu E a pessoa Que ele me traiu Posta fotos No face O que faço Você vê que já entra O sentimento Na pergunta A comoção Eu estou grávida Como se o fato Dela estar grávida Mudasse alguma coisa Então porque eu estou grávida Eu posso aceitar Uma traição Não É tipo assim Ele me traiu Eu estando grávida Você vê que O erro Não está nem aí Para a emoção O sentimento das pessoas O erro A traição As coisas que acontecem erradas No relacionamento Estão nem aí Pelo que vocês sentem E vocês ficam tentando resolver o problema O erro Com o sentimento É Provavelmente Ela está tentando até Comovê-lo Com essa situação Como você pode fazer isso Como você pode fazer isso Eu estando grávida Olha Primeiro passo É você esquecer isso O fato de você estar grávida Não interfere em nada Não muda nada Nem para ele Nem para você Agora o que você tem que fazer É olhar para você O que você quer da sua vida Você quer Por causa de uma gravidez Se sujeitar A estar com uma pessoa Que não está com você A ir atrás dele Você tem que tomar atitude Por conta própria Por você Essa criança Se você tiver que Educá-la sozinha Você vai ter condições para isso Você vai ter força para isso Se você buscar Se você se entregar Se você resolver fazer a coisa certa Você vai ter condições Não olha para isso agora Olha para você como mulher Como mulher dele O que você quer Você quer continuar nessa situação Hoje ele traiu você Tando grávida Amanhã ele vai trair você Com um bebezinho de colo Depois da manhã Uma criancinha de 3 anos Isso não faz diferença Faz diferença o futuro Que você vai ter Primeiro com você Que pai é esse que você quer? Um pai ausente? É isso que você quer para o seu filho? Um pai que trai a mãe? Então você tem que resolver O problema agora Agora Venha em busca de ajuda Você não está assistindo O programa A toa Você está aqui Porque você nos acompanha E você já sabe O que tem que fazer Que é o primeiro passo Para a solução Que é vir buscar ajuda Aprender A se valorizar A ter condição Eu entendo Que quando a gente fala assim Que você tem que se valorizar Você não consegue entender As pessoas não entendem isso Porque vem de dentro É algo que flui de dentro É algo que flui de dentro de nós E que nós aprendemos aqui Pela fé Que informação nenhuma faz você alcançar Então você busque isso Busque por você Busque essa transformação Através de você Ele pode sim ser alcançado E amanhã ele voltar transformado É verdade Não é porque houve traição No seu relacionamento Que está acabado Que você tem que terminar E você tem que ficar sem essa pessoa Para o resto da vida Não estamos falando isso Mas primeiro Você tem que se cuidar Você tem que se tratar Porque a mulher traída Muitas vezes até faz besteira Ela quer vingar Ela quer se vingar Ela quer Ela fica jogando O que aconteceu na cara do marido E o marido acaba Se afastando ainda mais Então eu não estou falando aqui Que é culpa da mulher Não O homem foi cafajeste mesmo Mas Você não pode fazer nada A respeito disso Isso foi um problema dele Você tem que aprender A se separar Do problema das pessoas O erro das pessoas Olha só A história desse casal A Cleusa e o Fábio Eles passaram por traição E agressão também E eles conseguiram resolver isso E estão juntos e felizes Veja só o que eles fizeram Cheguei com muita depressão Com desejo de suicídio E abandonada Era uma dor assim Muito triste Só quem já passou por essa dor Que sabe Eu vim do relacionamento De quatro anos Que era muito sofrimento Muitas brigas E teve uma briga Que ele me agrediu E saiu de casa Mas no fundo Eu queria que ele voltasse Continuava perseverando por ele Eu não queria tirar Aquele sentimento dentro de mim Aí eu fui Continuei participando Das palestras Até que eu vim entender Que eu que precisava De ajuda primeiro Quando eu acordei Assim eu não lembrava mais Que ele existia Acordei com a paz Meu semblante mudou Assim a alegria dentro de mim Esqueceu dele Esqueceu Você já veio também De quantos relacionamentos frustrados? Dois relacionamentos frustrados O primeiro durou sete anos Era o que? Era um casamento? Era um casamento E o segundo durou apenas quatro meses Devido a uma traição Então eu também vivia Assim voltado pelo sentimento Porque tudo eu fazia Através do meu coração Meu coração mandava fazer isso daqui E ela fazia Então isso aí me afundou Na vida sentimental E quando aconteceu essa traição Pra mim foi uma dor muito grande Eu cheguei assim A um ponto de falar assim Poxa Dois relacionamentos Eu fracassei nos dois Então não tem mais jeito Aí na terapia Como você foi ajudado? Eu cheguei Eu primeiro curei meu coração Eu aprendi a me valorizar Eu aprendi a A dar valor pra mim mesmo A me amar primeiro A me preparar pra poder Fazer uma outra pessoa feliz E a gente começou a conversar Aí quando eu soube Que ele estava interessado em mim Eu falei assim Eu não quero Ele é feio Ele não faz o tipo que eu gosto É magrinho Aí na próxima palestra que teve Foi passado assim Se você sabe que tem alguém Que está interessado em você Mesmo que você ache aquela pessoa feia Dá uma oportunidade pra ela Conhece o que está dentro dela Aí eu falei Agora não tem mais jeito Aí a gente começou a namorar na terapia Noivamos e casamos Casaram aqui no templo Na terapia Quando a gente fez a consagração A celebração dos casamentos Quanto tempo de relacionamento juntos? Juntos um ano e seis meses Um ano e seis meses Um ano e seis meses Você quando olhou pra ela Você gostou logo ou não? Não, de início não Até ela também não gostava de mim E eu achava ela assim Muito nariz empinado E hoje? O que você... Quando você olha pra ele O que você vê? Ah, eu já achei lindo O homem mais lindo O meu príncipe Eu conheci o Willy Eu tinha 19 anos Nós namoramos durante cinco anos E depois nos casamos No começo do casamento Era tudo maravilhas Tratava ela bem Dava carinho Dentro de um ano de casada Foi quando começaram as nossas crises Porque foi quando veio o nosso filho Eu queria ser o homem da casa Eu nunca escutava ela Nada que ela falava pra mim Eu aceitava nada Ele ficou ignorante Ele não me dava ouvido Ele se mostrou outra pessoa comigo Como a gente brigava muito Eu comecei a ter, tipo, desgosto dela Comecei a ter desgosto dela Não via ela mais como a minha mulher E ele queria ter uma vida de solteiro Tando casado Aí eu resolvi pedir o divórcio a ele Só que a minha intenção Era que ele despertasse Voltei pras baladas Voltei a usar drogas Foi de um mês que eu tava separado dela Arrumei uma namorada Quando ele foi embora de casa Eu vi que eu tava realmente desestruturada Foi quando eu comecei a assistir a palestra do Renato e da Cristiane Pra casais e solteiros E aí, depois que eu comecei a me curar interiormente Ver os meus valores Eu abri mão do sentimento que eu tinha por ele E resolvi dar continuidade a minha vida E, de repente, surgiu uma outra pessoa Eu conheci uma outra pessoa Dali que eu vi tudo que eu ia perder a mulher da minha vida Aí eu fui conversar com ela Se ela queria voltar comigo Aí eu falei bem assim Que eu aceitaria, mas com uma condição Bom, o pessoal de casa deve ter ficado curioso Afinal, que condição foi essa? Catiane, conta pra gente A condição que eu propus pra ele Foi que ele teria que participar junto comigo Da palestra do Renato e da Cristiane Para solteiros e casados Eu fui colocando em prática dentro de casa Como tratar a mulher bem Ajudar ela nos deveres Não ser um homem egoísta Mas sim ser um homem amigo dentro de casa Hoje, ele é um homem companheiro Ele me ajuda com os deveres de casa Com as tarefas de casa A cuidar do nosso filho Ele é uma pessoa super presente Hoje a gente tem diálogo Ele mudou completamente Da água pro vinho Se você acha que já conhece tudo sobre o amor Irá se surpreender quando descobrir Que boa parte do que você acredita É mentira Imagine que os problemas que você já viveu Ou que está enfrentando hoje Poderiam ser evitados e até resolvidos Com apenas um clique da verdade Descubra as 21 verdades sobre o amor E deixe de ser enganado Na terapia do amor Quinta-feira Você receberá um livreto com informações E um espaço livre Para fazer anotações e perguntas Na terapia do amor No Templo de Salomão Quinta-feira, às 8 horas da noite Avenida Celso Garcia 605 Brás Com Renato e Cristiane Cardoso Apresentadores do programa The Love School E autores do best-seller Casamento Blindado Para mais informações Acesse o site terapiadoamor.tv Não perca tempo A palestra é gratuita Além de mais uma verdade Que você vai aprender Sobre o amor nesta quinta-feira Nós também estaremos falando com você Que está numa situação Que está sempre no quase A sua vida amorosa É sempre o quase Quase se casa Toda vez que você quase se casa Você quase se noiva Você quase consegue uma pessoa legal No seu casamento Você quase conseguiu Resolver os problemas em casa Mas eles voltam Vocês conversam Decidem Tá bom, vamos fazer isso Daqui a pouco os problemas estão tudo de volta No mesmo lugar Quer dizer Você está sempre naquele Naquele impasse Nunca que você sai do lugar Você quando pensa que está saindo Você está Você dá um passo atrás Ou seja Você dá um passo à frente Dois atrás Um passo à frente Três atrás Você que está nessa situação Na sua vida amorosa No quase Toda vez é o quase Nós vamos falar com você Especialmente Nesta quinta Então não perca Aqui na avenida Celso Garcia 605 No Brás No Templo de Salomão Amplo estacionamento Cresce para os seus filhos E tudo é gratuito Tudo é gratuito Aqui Então você pode vir Só chega um pouquinho cedo Porque as portas se fecham Às 8 horas da noite Em ponto E se você Para você É melhor De manhã Então a Dani E o Márcio Estarão aqui também Estaremos Às 10 da manhã Como também Às 3 horas da tarde E após Essas reuniões Nós damos Um atendimento Particular Pessoal Seja inteligente Venha buscar Onde realmente Vai acontecer a diferença É isso aí Nós podemos Prometer a você Que se você vier E você fizer O que nós Estamos te ensinando Você vai ver mudança Principalmente em você Antes do seu relacionamento A mudança acontece Começa Com você Tá bom? Nesta quinta-feira Às 10 da manhã 3 da tarde E principalmente Às 8 da noite Com o Renato Que não está aqui hoje comigo Mas vai estar com a gente Nesta quinta Tá bom? Então nos vemos amanhã Neste mesmo horário E neste mesmo canal Tchau, tchau pra vocês Obrigada a vocês meninas De estarem com a gente Prazer Foi mesmo A wonderful show It's the most intelligent show On television In other times